A regra dos 5 segundos é aquele famoso conceito relacionado à higiene que nos permite voltar a comer qualquer coisa que tenha passado menos de 5 segundos no chão após ter caído, tendo, portanto, sido exposta a uma possível contaminação. E agora que as placas de Petri estão completando 130 anos, eu decidi realizar um experimento com elas pra descobrir de vez se essa afirmação é real ou simplesmente uma lenda urbana. A ideia do experimento é aplicar o método científico na regra dos 5 segundos. Se ela for verdade, um pedaço de comida que passou menos de 5 segundos no chão não terá sido contaminado. Essencialmente, vamos comparar a quantidade de microorganismos que foi parar no que comemos em diferentes situações. E placas Petri são perfeitas pra isso. Mas precisamos ainda de um referencial, algo que usaremos pra contrastar diferentes cenários de crescimento de bactérias. Por isso, vamos usar 3 placas, uma de controle, uma pra 1 segundo no chão e uma pra 5. Em relação à comida que vai ser usada no experimento, eu acabei optando por uma banana por ela ser bastante úmida e pegajosa, mas eu honestamente espero que ninguém aqui já tenha comido um pedaço de banana no chão. Mas enfim, agora já podemos partir pra prática. Em primeiro lugar, vamos picar a banana e preparar as placas Petri. No último vídeo que eu postei sobre como cultivar bactérias, muitos de vocês disseram não ter acesso ao equipamento e aos materiais que eu mostrei na época. Por isso, dessa vez eu pretendo provar pra vocês que nada disso é realmente necessário e que o preço pode inclusive ser bem baixo. Um substituto simples para as placas de vidro são tampas de jarras comuns, como aquelas que vem com palmito dentro. Tampas de plástico como as que vem em tubos batata Pringles são até que melhores, visto que elas podem entrar diretamente no micro-ondas. E fazer a gelatina que entra nas placas é muito rápido e barato. Ela serve como meio de crescimento pra bactérias e fungos devido aos nutrientes que possui. Na microbiologia se usa bastante o agar-agar, que é do que balinhas de alga são feitas. Se você quiser comprar o agar-agar pra fazer esse experimento pra uma feira de ciências ou coisa do tipo, eu recomendo você passar em uma loja de culinária asiática, visto que eles usam isso bastante por lá. O agar possui características interessantes. Ele não é solúvel em água fria, mas se expande consideravelmente e absorve uma quantidade de água 20 vezes maior do que seu próprio peso. O agar também é indigerível pra vários micróbios, então você pode realizar seu experimento com a certeza de que o gel vai estar intocado o tempo todo. Acontece que eu não sabia disso na época e usei mais uma colher de sopa de agar pra 300 ml de água. Ficou muito, mas muito espesso mesmo depois de levar ao micro-ondas por uns 20 segundos, o que me impressionou de verdade considerando que ele estava vencido há quase 12 anos. O próximo passo então foi colocar o gel nas tampas, que eu tinha fervido anteriormente pra esterilizá-las. Depois que a gelatina endureceu, eu passei individualmente o cotonete sobre a superfície da placa que entrou em contato com um pedaço de banana que caiu no chão. Um dos pedaços de banana passou apenas 1 segundo no chão, enquanto o outro passou 5. Na placa de controle, eu passei um cotonete que estava em contato com um pedaço de banana que não foi jogado no chão. Pra proteger sua placa Petra improvisada de poeira e sujeira do exterior, um filme plástico cobre ela tão bem quanto o vidro da parte de cima de uma placa profissional. Agora, é só esperar pra ver se bactérias e fungos se reproduzem sobre a placa em temperatura ambiente. Eu tenho que admitir uma coisa, no segundo dia de espera, eu abri a placa de controle momentaneamente pra tirar um pedaço de fruta grande com a mão, porque ele tinha ficado preso ali e tava começando a mofar. Mas isso acabou com o propósito de realizar um controle, já que agora eu não tinha mais a certeza de que a placa estava limpa. E não deu outra. Exatamente sobre onde eu tinha rasgado o filme plástico, o que eu imagino ser um fungo começou a se expandir no dia seguinte. Como resultado, eu tive que criar uma segunda placa de controle, o que atrasou o experimento todo. Mas eu prometo que aprendi dessa lição. No dia seguinte, acordei com meu olho esquerdo todo vermelho. Eu não posso ter certeza de que isso ocorreu devido a algum microorganismo que cresceu na placa, mas eu definitivamente vou lavar a mão mais vezes a partir de agora depois de mexer com essas coisas. Quatro dias depois, as placas que entraram em contato com a banana caída no chão estavam bem nojentas. Havia pontos escuros, bolinhas brancas, pontos verdes e até algo que parecesse uma nuvem branca sobre a gelatina. O interessante é que isso aconteceu apenas nas placas de 1 e de 5 segundos, pois a placa de controle ficou igual o tempo todo. Portanto, podemos concluir que a regra dos 5 segundos não é verdadeira. Se sua comida caiu no chão, já era. Eu resolvi olhar o que cresceu debaixo do microscópio, mas infelizmente não tinha nada muito interessante pra ver além desse longo traço presente na palheta da nuvem branca. É um cabelo? Um verme? Um parasita? Eu não faço ideia do que seja, então por favor me ajude nos comentários. Ah, e aqui umas imagens que eu fiz enquanto testava o microscópio. Você consegue descobrir o que cada coisa é? E me deixe saber também se você tentou o mesmo experimento em casa. Eu adoraria saber formas de como você o melhorou ou até mesmo se você obteve o mesmo resultado que eu. Se você gostou do vídeo, eu peço que você por favor se inscreva aqui no Guru da Ciência pra mais conteúdo assim. Eu já tenho umas ideias bem legais pros próximos vídeos. Até lá. Valeu. Tchau.